Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o ajuste feito neste violino, tá bom? Esse músico não esteve pessoalmente aqui no ateliê, ele nos enviou um instrumento para fazer toda essa parte de ajuste. Como eu faço para enviar um instrumento? Eu recebo sempre essa pergunta aqui na descrição, tem meu WhatsApp para se entrar em contato e nós combinamos, tá bom? E pode ser violino, viola ou violoncelo, é possível ser enviado. Bom, o que nós fizemos aqui? O ajuste das cravelhas, né? Faz aquela sonorização com aqueles 11 itens, as pontas bem arredondadas, elas estavam saindo bem, pestana em ébano africano foi substituída, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, o cavalete, o ajuste dele, cunha na corda mi, para ela não afundar, a uma de abito alemão, ajuste da distância do estandarte. E o músico também nos enviou o arco. O arco, na verdade, só tinha um arco, porque ele estava sem o talão, estava sem a guarnição, então nós fizemos esta guarnição, couro extremamente macio, para o músico tocar, limpeza, polimento e a crina e a instalação. Ou seja, foi feito todo o trabalho de inclinação. Lembrando que a crina que está aqui é nova e a crina sem breu não sai som nenhum. Se eu passar aqui para vocês, não sai som nenhum, tá bom? Ou seja, ela precisa do atrito do breu. Se você comprou seu arco novo, sem breu, e não está saindo som, é por causa disso. Agora tem que passar breu. Lembrando que, quando nós vamos passar breu, existem sempre duas ocasiões. Quando o arco está absolutamente sem breu, e você está passando pela primeira vez, é uma técnica que se aplica. E a segunda ocasião é quando ele já tem breu e você passa só para repor o que falta, que também é outra técnica. Na primeira, a gente precisa passar um pouco mais, porque o breu precisa penetrar nas camadas da crina, tá bom? Para que assim você consiga ter esse atrito. E também, já falei da primeira vez, que se a crina for nova e o breu também for novo, você vai ter uma dificuldade, porque os dois estão polidos. Existe algo que você deve fazer, que eu já ensinei aqui nos vídeos, vocês já sabem, tá bom? E o instrumento agora vai ser embalado, e nós vamos enviar para o músico. Lembrando, ele leva de 30 a 90 dias para começar a abrir o som, sempre após afinar, verificar a posição do cavalete. Se necessário, corrigir para ele não empenar, isso é muito importante, tá? E também mantermos a manutenção periódica. E querem, como bônus, uma outra coisa que empena cavalete? Olha aqui, eu faço cavalete e ensino vocês a como cuidar dos cavaletes de vocês, melhor o ajuste do cavalete, né? Muitas das vezes, o músico coloca o instrumento no estojo e coloca um monte de pano, um monte de flanela e fecha o estojo. O que que acontece? A tampa do estojo prensa o cavalete, fazendo ele empenar. Isso é mais um dos cuidados que deve ser tomado com o cavalete. O cavalete é uma peça móvel, sai sempre fácil do lugar, então sempre monitorando. Como corrigir, tem aqui no canal muitos vídeos que eu falo a esse respeito, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por nos acompanhar.